Muito sério. Eu vou começar, pessoal, comentando a respeito da informação que chegou hoje pelo jornal The New York Times. Claro que eu sei que muitos de vocês têm reservas em relação ao conteúdo do New York Times como mídia mainstream, mas nós vamos começar a partir daí e vamos desenvolver nosso raciocínio a partir do que foi exposto pelo The New York Times. Um local militar iraniano muito sensível, Parchin, foi atacado, segundo o New York Times, por drones. Drones explodiram na estrutura do complexo de tecnologia militar de Parchin durante essa semana. O ataque se encaixaria, segundo o jornal dos Estados Unidos, num padrão de ataques israelenses anteriores ao território iraniano. Então, a matéria diz o seguinte, a matéria que inclusive foi veiculada no começo da tarde, horário de Brasília, dizendo o seguinte na edição digital do New York Times. Um ataque de drone, nessa semana, teve como alvo um local militar altamente sensível na região metropolitana de Teherã, onde o Irã desenvolve tecnologia de mísseis, nuclear e drone, de acordo com três iranianos com conhecimento do ataque e autoridades dos Estados Unidos. O ataque teria acontecido na noite de quarta-feira, ou seja, anteontem, e teria atingido o local do complexo, cerca de 37 milhas a sudeste da capital, com drones suicidas, segundo fontes locais, que não estavam autorizados a falar publicamente. Os drones teriam explodido em um prédio usado pelo Ministério da Defesa para pesquisa sobre o desenvolvimento de drones e outros artefatos militares sofisticados. Um engenheiro do Ministério da Defesa iraniano teria morrido e outra pessoa teria ficado gravemente ferida. Esses ataques, segundo o New York Times, eles seguiriam o padrão das ações de sabotagem israelenses contra o programa nuclear e de mísseis do Irã. No domingo, apenas alguns dias antes desse pretenso ataque a Parchim, um coronel da Guarda Revolucionária foi morto a tiros em Teherã, no Beco Azeri, e Israel disse aos Estados Unidos que estaria por trás de seu assassinato, segundo um oficial de inteligência, reporta o New York Times. Os israelenses pretendiam que isso fosse um aviso ao Irã, para que não atacasse cidadãos israelenses no exterior. Israel e Irã estão cada vez mais empurrando os limites em uma longa guerra clandestina. A matéria é bastante extensa, mas o que nos interessa aqui fundamentalmente é esta atribuição de um ataque contra as instalações sensíveis do Irã e uma declaração que teria vindo do Ministério da Defesa do Irã ontem, que utilizou a palavra incidente ao invés de acidente para descrever o que aconteceu em Parchim. E chamou o engenheiro que morreu no evento de mártir, isto numa indicação clara de que sua morte foi tratada como proveniente de ação inimiga. O comunicado disse ainda que uma unidade de pesquisa do Ministério da Defesa na área de Parchim foi atingida. Várias contas de mídia social disseram que o engenheiro Hossain Dalirian seria um mártir. O engenheiro seria um mártir. Na realidade, a conta do analista militar Hossain Dalirian teria dado conta de que o engenheiro, cuja identidade não foi revelada, seria um mártir. O editor sênior do site de notícias Tabnak, Mustafa Najaf, disse em post no Twitter na quinta-feira que Israel atacou com drones uma instalação do Ministério da Defesa e teriam sido vários drones suicidas nesse ataque a Parchim. Como eu disse, a matéria é extremamente extensa, mas daí a gente vai começar a nossa conversa. É um tema muito delicado, os desdobramentos são muito delicados, a coisa está pegando. Eu tenho informação de que realmente há um clima de muita tensão entre o Líbano e Israel, entre a Síria e Israel. Nesta semana foi aprovada uma lei no Iraque, no parlamento iraquiano, criminalizando as negociações de paz com Israel. O clima é muito pesado. O clima é muito pesado. Hoje, na sequência desses eventos que eu disse aqui preliminarmente, que a gente está conversando a respeito desse esgarçamento completo das relações no Oriente Médio, hoje, a Guarda Revolucionária do Irã, através das suas agências oficiais de notícias e semi-oficiais, confirmou que apreendeu dois petroleiros gregos no Golfo Pérsico. O Irã apreendeu dois petroleiros gregos porque chama de violações não especificadas depois de ameaçar tomar ação punitiva por Atenas estar envolvida na apreensão de um petroleiro iraniano pelos Estados Unidos. Só que essa notícia da apreensão do petroleiro iraniano pelos Estados Unidos, muito provavelmente... Aí vem a bomba, ou uma das bombas dessa live, uma das bombas dessa live, esse navio apreendido pelos Estados Unidos, pela 5ª frota dos Estados Unidos, ou por ações derivadas de inteligência oriundas da 5ª frota, poderia também envolver os russos. Essa é uma informação muito preliminar, mas há possibilidade, há possibilidade de que essa operação deste navio iraniano apreendido, ele estivesse ocorrendo sob o guarda-chuva de uma embarcação que, originalmente, poderia pertencer a nacionais russos. A coisa está muito complicada. A coisa está muito complicada. Eu estou antecipando tudo isso para vocês faz algum tempo. A situação no Oriente Médio é complicadíssima. Há expectativa de que, neste final de semana, as coisas possam se deteriorar. Não bastasse o que estou reportando aqui para vocês, eu quero dizer o seguinte. Os turcos estão invadindo fortemente, na madrugada já de sexta-feira, essa mobilização começou. Agora, na noite de sexta-feira, já quase madrugada de sábado, os turcos estão invadindo pesadamente o território da República Árabe Síria na direção de Jarabos. Durante todo o dia de hoje, houve muitas reuniões de grupos ligados ao chamado SNA, o Exército Nacional Sírio, que é um grupo ligado aos turcos. E o Exército Nacional Sírio teria convocado toda a sua força para participar, junto com os turcos, da tentativa de controle de cerca de 30 quilômetros de profundidade em relação à fronteira turca dentro da Síria. Há operações também sendo iniciadas em direção à fronteira iraquiana pelos turcos. Há uma enorme deterioração, gente, nesse final de semana, há uma enorme deterioração no Oriente Médio. Na relação israelo-iraniana, na relação da Turquia com a invasão de Síria e de Iraque, com grupos afiliados aos iranianos, que eventualmente não estão contentes com essa situação, não estão contentes com essa situação. Há muitas complicações, Fabi, realmente no tema da Síria. Mas eu diria, de um modo geral, que eu acho que é importante para que vocês já se familiarizem, que os Estados Unidos dominam uma faixa importante do território sírio, a leste do Eufrates, que é onde está o petróleo e o gás dos sírios, que muitas vezes é levado de caminhão para a Turquia, de maneira a caracterizar, ao meu ver, uma espécie de contrabando, uma espécie de pirataria de recursos naturais. Há muita possibilidade de que, neste final de semana, as coisas se deteriorem sobremaneira no Oriente Médio. Há expectativa também de presença de lideranças palestinas em Moscou. Há expectativa também da possibilidade de deterioração em Gaza e na Cisjordânia. Então, há uma tensão. Como há muito tempo não havia, em todo o Oriente Médio, em Síria, Líbano, Israel, Irã, Iraque, há uma tensão muito grande, inclusive no Egito, sobre a possibilidade de que, neste final de semana, nós nos deparemos com uma deterioração no Oriente Médio. Médio 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 Médio.